Construído na plataforma MQB de porte compacto, configuração sedã, procedência nacional e 3 anos de garantia. Hoje, nesse vídeo, vamos falar do novo Volkswagen Virtus, a versão exclusiva 1.4 Turbo 2023. Seu conjunto óptico todo em LED, farol com uma luz de posição diurna em LED, farol em LED, detalhe em cromo dentro do farol, há sensor de estacionamento na parte inferior do para-choque, em cromo anodizado, legal essa peça, hein, pessoal? Mas, no decorrer do vídeo, eu vou falar o meu ponto de vista, onde poderia ter mais esse cromo anodizado para aparentar os designs elemento da versão exclusiva e na cor preta. Exclusive que a versão topo de linha do novo Virtus, detalhe da grade na parte superior e inferior, em cromo anodizado, detalhe da grade em Black Piano, logo da Volkswagen, um translúcido que aqui vem um ACC e fora o design da lanterna, que ficou bem estiloso também, detalhe na moldura, todo escurecido, olha que bacana. Lindo ficou essa traseira, mas eu vou falar a minha opinião daqui a pouco para vocês. Valor desse carro aqui na Seven Motors, da cidade de Botucatu, pessoal, R$ 149.800. Esse é o motor 4 cilindros, alimentação e injeção direta, comando de válvula duplo no cabeçote, acionamento, correia dentada. O motor 1.4 turbo compressor que gera 150 cv de potência com torque de 25,5 kgfm. Seu 0 a 108,5 segundos e atingindo uma velocidade final 209 km por hora. Casado com câmbio automático de 6 velocidades, acoplado com conversor de torque, em relação peso-potência 8,39 kgfm e um carro que pesa 1.258 kgfm. E não há manta acústica, ainda vareta e detalhe, pessoal, a pintura acaba por aqui. Dá para entender? Poderia ter dado todo um acabamento na pintura. Olha, detalhes também, olha. Aqui, olha, não tem acabado a pintura. Nas laterais também, olha. Então, faltou dar um acabamento aí na pintura e ter uma manta acústica pelo valor do veículo. E um detalhe tem essa peça única, que é da grade, e aqui tem o detalhe em black piano. Ou seja, tem pintura nessa parte do plástico. Seu comprimento é de 4,56 kgfm, entre eixo de 2,65 kgfm. Calçando essa belíssima roda de liga leve de ar 18, perfil 205,45 kgfm. Com roda de liga leve, detalhe na borda em preto, black piano e mais um cromo anodizado. Calçando o pneu Goodyear. Freio a disco, tanto na dianteira e traseiro, sendo disco ventilado na dianteira. Disco sólido, traseiro, suspensão e dependente McPherson na dianteira e traseiro, eixo de torção. Já vem esse emblema, pegando toda a extensão, desde o paralama e a porta também exclusiva, que é uma versão exclusiva. Um cromo anodizado no retrovisor com indicador de seta. Espelho elétrico. Maçaneta da cor do veículo preto com sistema que lese de travamento e abertura do veículo. Na minha opinião, essa peça aqui, pessoal, poderia sim ser um cromo anodizado para diferenciar, porque o carro está numa cor preta. Então, no caso, para mostrar realmente o mesmo que está na capa do retrovisor, mais esses elementos que estão em preto também, ó, Virtus. Poderia ter esse detalhe em cromo anodizado para diferenciar na hora que estiver um pouco afastado. Vocês podem ver que nós já perdemos a visão de qual versão e modelo que é do veículo, né? Um Virtus 250 TSI, então não tem como você identificar. E sendo esses elementos um cromo anodizado, seria muito interessante, na minha opinião. Deixa no comentário. Há sensor de estacionamento traseiro e um cromo aqui abaixo, ó. Anodizado. Tanque de combustível, capacidade de 52 litros. E vamos conhecer o seu porta-mala. Porta-mala tem um amplo espaço, são 521 litros de capacidade. Banco traseiro é bipartido e rebatível com o sistema top-tether. Então fica posicionado aqui abaixo. O estepe de rodagem até 80 km por hora. Com bom acabamento. Bom espaço, hein, pessoal? E a luz de cortesia também. Bacana. Acabamento simples, na tampa interna, todo em plástico e ainda um pedaço de lata aparente. A luz de placa também, ela vem em LED. Olha que bacana. Já no vidro traseiro. Desembaçador, blacklight e antena de teto. Vamos conhecer agora a sua interna. Já na interna, porta traseira, acabamento todo em plástico. Aqui também no apoio de braço, comando do vidro elétrico, maçaneta cromada, puxador em plástico, porta-copo com porta-objeto, saída do alto-falante. O banco é bem exclusivo. Banco todo revestimento em couro com linhas cinza. Olha aí um destaque. Bem bacana. Eu gostei do design desse banco, do Exclusive. Olha que legal, com três encostos de cabeça, cinto de três pontos, com isofix, teto na cor preta. Remete também nas colunas, tanto C, B e A. Toda a coluna em preto, isso muito legal. São 2,65 de entre-eixo. O banco dianteiro do motorista já está regulado para mim, bem à vontade. Agora vamos ver o comportamento interno. Bom, eu tenho 1,80m e olha o conforto que eu fico a bordo do novo Virtus, a versão Exclusive 2024. Bom espaço ainda, quatro dedos. Fluxo de ar para os ocupantes do banco traseiro, isso muito bom. E duas entradas USB de carregamento rápido. O tudo é um pouco elevado, mas o terceiro ocupante ainda consegue fazer uma viagem tranquila. Porta revista, luz de cortesia com lâmpada alógena. Na sua opinião, deveria de ter alça de segurança para entrada ao veículo. E lembrando que o tapete é todo em tecido. E aí, o que vocês acham? A qualidade e o tipo do tapete também que entrega no veículo, pessoal. E aí, deixa o seu comentário. Já na porta dianteira, parte superior toda em prástico, seu acabamento. Maçaneta cromado, travamento e destravamento de porta. Comando dos vidros elétricos com comando de espelho elétrico. Apoio de braço e revestimento em couro. E nessa parte, um tecido com uma costura em cinza. Porta copo com porta objeto, saída do alto-falante. E detalhe também, vem uma soleira exclusiva escrito aí, em breque piano. Como vocês podem ver, que é uma peça em breque piano e exclusiva. Banco, seu revestimento todo em couro com linhas na cor cinza. Regulagem manual. Tanto de altura e de lombar. E vem um detalhe em baixo relevo, exclusivo também, no encosto do banco. E esse carro entrega seis airbags. Dois frontais, dois laterais e dois de cortina. Acendimento automático dos faróis. Regulagem do farol. Isso bacana. Detalhe do painel a borda interna, todo em breque piano. Na moldura do fluxo de ar, detalhe cromado. Como também, no painel de instrumento. Acabamento na parte superior, em plástico. Coruna de direção com ajuste de altura e profundidade. Com os comandos multifuncional. Volante com seu revestimento todo em couro. Com as costuras em cinza. Direção elétrica. Chave canivete do novo Volkswagen Virtus. A versão exclusiva. Mas, você tem acesso ao botão Start Stop. Pé no freio. Botão em Start Stop. Virtus exclusivo em funcionamento. Me desculpa pela claridade batendo aí o sol. Não dá um reflexo, atrapalhando um pouco a qualidade da filmagem do vídeo aqui pra vocês. Me desculpe mesmo. Direção elétrica, como eu citei pra vocês. Atrás do volante, pedal shift. Comando multifuncional, volante com controle automático de velocidade, com limitador de velocidade. Comandos aqui, é todo o acesso prático. Detalhes do cromo, um brake piano internamente no volante. Logo escurecido da Volkswagen. Painel de instrumento todo digital. Já unificando como se fosse uma peça única da multimídia. Consta com espelhamento com Apple CarPlay. Android alto. Sem fio. Fluxo da saída de ar, na minha opinião, poderia ter uns detalhes em cromado também. Pra dar um requinte no veículo. Como tem aqui, ó. Essa própria moldura do fluxo de ar. Essa parte poderia ter aqui também como acabamento, né, pessoal? Deixa no comentário um detalhe aqui também. Em brake piano. Ar-condicionado digital. Carregador de celular por indução. Duas entradas USB do tipo C. Botão Start-Stop pra ligar e desligar o carro. Câmbio automático de 6 velocidades e acobrado com conversor de torque. Tomada 12 volts. Dois porta-copo. Freio de mão com a ponteira cromado. Apoio de braço. Revestimento em couro. Com porta-objeto. Detalhe usivo em baixo relevo. Porta-luva. A iluminação. Para sol. A iluminação com lâmpada halógena. Luz de cortesia. Com espelho. Pra fã com lâmpada halógena. Porta-óculos. Para sol com espelho e luz de cortesia. Esse carro entrega controle de tração e estabilidade. Faróis em LED. Faróis com regulagem de altura. Faróis de nebrina. Alerta de colisão frontal. Monitoramento de pressão dos pneus. Assistente de partida em rampa. Sensor de estacionamento tanto dianteiro e traseiro. Indicador de fadiga. Frenagem automática de emergência. Venturização de torque. Frenagem automática em manobras. Já em questão de conforto. Controle automático de velocidade. Com controle de velocidade adaptativo. Limitador de velocidade. Olha aí que bacana. Limpador do para-brisa automático. Retrovisores rebatíveis eletricamente. Retrovisor interno fotocrômico. Fora a parte de infotenimento. Que é o rádio, conexão USB. Conexão via Bluetooth. Computador de bordo. Volante multifuncional. Então, indicador de temperatura. Espegamento de tela de celular. Carregador de celular por indução. HD interno. Então, o carro entrega tudo o que você precisa em questão de segurança para o dia a dia. E o mais importante, na minha opinião, é de ter 6 airbags e mais o AC6. Se eu consumo pelo Inmetro, categoria C, no geral B, emissões de poluente B. Em cidade no etanol, 7,8. Na gasolina, 11,3. Na estrada, no etanol, 10. E na gasolina, 14,2. Com um carro que pesa sedã, 1.258 kg. E aí, o que vocês acharam do novo Virtus? A versão exclusiva e na tua opinião. E preço também de mercado. A qual está os carros hoje em dia. Tudo em valor em alta, né pessoal? Eu espero que todos vocês tenham gostado. Se você for novo por aqui, já por gentileza, se inscreva. Deixe seu like, seu comentário. Vou ficando por aqui. E aguardo a todos vocês para o próximo vídeo aqui no canal. Valeu, fui.